Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus se dirige a Natanael desta vez, que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Queridos e amados irmãos e irmãs, Hoje a Igreja celebra os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A palavra arcanjo significa chefe supremo dos anjos. A carta de Judas aplica esse título a Miguel. E a Igreja estendeu, ou depois, a Gabriel e a Rafael. O novo calendário reuniu uma só celebração, os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, cuja festa caía em datas diferentes. Miguel, que significa quem é como Deus, cultuado desde os primeiros séculos da era cristã, É lembrado no livro de Daniel. A carta de Judas mostra-o em luta contra Satanás, que quer o corpo de Moisés. Também o Apocalipse recorda o combate de Miguel e seus anjos contra o dragão. Gabriel força a Deus. Apresentou-se a Zacarias como aquele que está diante de Deus. Anunciou o nascimento de João Batista e a encarnação do Filho de Deus. Rafael, Deus cura, aparece no livro de Tobias como acompanhante de viagem do jovem Tobias. Senhor Jesus Cristo, que enviais ao mundo anjos da mesma sorte e da mesma essência de sua origem que está em ti. Dá-nos a graça de agir sempre em nossa vida de acordo com a tua vontade e os teus desígnios. Amém. Fala Senhor, fala Senhor, palavra de fraternidade. Fala Senhor, fala Senhor, és luz da humanidade.